Olá a todos, então neste vídeo, como vocês já viram, vamos responder a uma tag e foi na verdade a forma que eu encontrei de vos falar um pouco das minhas leituras dos últimos 6 meses se calhar um pouquinho mais, que já não atualizava as leituras do mês nem o que é que ando a ler nestes últimos tempos aqui no canal nem interessa aquelas coisas da vida, enfim, não vou justificar, nem preciso disso nem vos interessará com certeza, sei que não sou o canal mais regular e peço desculpa a quem valoriza isso, mas pronto, é assim, isto é um hobby e vai ser muito divertido e vou continuar com ele durante muitos anos, espero, enquanto for um hobby e para isso ser um hobby tem que ser descontraído, tem que fazer quando tem tempo e vontade e deixar de se fazer quando tem tempo e vontade, espero que não levem isso se seguem o canal como uma falta de consideração, uma falta de respeito porque não é, é só a forma como eu tenho de gerir as coisas dito isto, estava com saudades deste cantinho, queria falar-vos de alguma maneira do que é que tenho lido quero estar mais presente daqui para a frente, mas sem promessas, não é? Como sempre e estava aqui a pensar, então vou fazer o quê? Em vez de ser as leituras do mês vou fazer as leituras dos últimos 6 meses eu acho que conseguia fazer um vídeo com isso porque não foram assim tantas leituras mas ainda assim achei que se calhar era um pouco aborrecido, não sei andava a adiar um bocadinho a gravação desses vídeos porque não me estava a fazer totalmente sentido até que começaram a surgir, até já passou um bocadinho o boom, mas começou a surgir recentemente a tag dos 50% ou Mid-Year Freakout Book Tag, há várias versões desta tag traduções e mesmo algumas perguntas variam, mas essencialmente é aquela tag que faz perguntas sobre o primeiro semestre do ano em que estamos, neste caso 2020 e eu achei que isso era uma forma, se calhar não vos vou falar de todos os livros que li mas é uma forma de fazer um pouco o resumo das minhas leituras o que é que gostei, o que é que não gostei, o que é que estava à espera, o que é que não estava à espera de uma forma se calhar mais dinâmica, menos seca e vamos entrar já na tag, senão começa já isto a ser seca mesmo a tag então que eu vou por aí na descrição onde é que eu tirei esta tradução mas como vos digo, há várias, com algumas diferenças, outras só mudam o título, outras só mudam as perguntas olha, esta foi a versão que eu peguei, pronto, podia ter sido qualquer outra a deixar as indicações aí em baixo então, a primeira pergunta desta tag é, ou a primeira proposta é dizer o melhor livro que foi lido até agora, até agora em 2020 e eu pus aqui, tive que pôr o Conde de Monte Cristo este livro não fui lido exclusivamente em 2020, comecei no final do ano passado mas porque é um livro bastante grande, com muitas páginas e fui lendo quase, quase que o dividi como se fosse uma série até porque a versão que eu tinha estava dividida em vários volumes e o último então li em janeiro, mas pronto, concluí esta leitura em 2020 e até agora foi a melhor leitura não se assustem por ser um clássico, não se assustem pelo número de páginas lá está, vejam como uma série qualquer que vocês leiam que se manhem as páginas, tem não sei quantas milhares de páginas lê-se muito bem e até agora foi a melhor leitura de 2020 número 2, a melhor continuação e aqui eu pus o The Tall do Neil Shesterman que é o terceiro volume e o último da série Ark of a Side eu acho que este ainda não foi traduzido sei que no Brasil estavam a traduzir, em Portugal não sei se já começaram este em todo caso acho que ainda não estará mas pronto, na versão em inglês já saiu há algum tempo no final do ano passado acho eu, pronto mas é uma série que eu gostei muito, que estava queria ler a continuação e gostei de todos não foi o meu livro preferido mas continua a fazer sentido e gostei do último livro da série foi a melhor continuação número 3, lançamento do primeiro semestre que quero muito ler aqui eu pus, eu quero muito ler mas estou com muito receio de ler por isso é um quero e não quero, estou a adiar um bocadinho não sei se vou finalmente ler ou não mas eu acho que, quer dizer, eu tenho curiosidade mas estou à espera um bocadinho também para saber o feedback que é o The Ballad of Some Birds and Snakes que é a prequela do The Hunger Games eu gostei bastante da série do Hunger Games e tenho vontade então, claro, de mergulhar outra vez nesse mundo mas estou com bastante medo de me desiludir se calhar melhor é mesmo não mexer na série que eu gostei tanto não sei, estou, como vos digo, com vontade e com receio 4º, livro mais aguardado do... eu escrevi aqui o primeiro semestre mas não faz sentido deve ser do segundo semestre o livro mais aguardado do segundo semestre sim, que este livro ainda não saiu nem sei ao certo qual é a data de lançamento agora de cor não pus aqui, mas acho que é novembro ou alguns no outono, acho eu que é o The Invisible Life of Eddie LaRue da Victoria Schwab ainda não li nada desta altura uma autora que eu tenho ouvido falar bastante queria ler um livro dela e este eu fiquei muito interessada na sinopse ouvi falar deste livro no podcast da Dane Bogle What Should I Read Next? e sei que ela falou deste livro lá há algum episódio, mas foi recente então isto fala de um... é há uns 300 anos atrás uma rapariga fez um acordo com sei lá quem, com os deuses, não sei em que não morria, não é? ficava imortal, qualquer coisa do género mas em troca, em compensação, não é? com contrapartida ninguém se lembra dela e isto torna-se muito problemático por exemplo, ela vai ao mercado comprar qualquer coisa pão, entrega o dinheiro e diz que é pão a pessoa vai para ir buscar o pão quando se vira o que é que deseja, porque já não se lembra dela então as pessoas não conseguem lembrar-se dela mesmo se acabaram de conhecer ou se conheceram há muito tempo não conseguem lembrar-se dela e ela acaba por ter que aprender a viver porque vai viver para sempre, não é? vai ter que aprender a viver com isto e o livro entretanto acho que chega aos dias modernos e acabamos por perceber mais ou menos como é que ela vive e a partir daí não sei ao certo qual é que é para onde é que vai a narrativa mas sei que começa há uns séculos atrás e chega aos dias de hoje e falei tão desta pessoa desta vida muito, muito atípica fiquei com bastante curiosidade, sinceramente número 5 livro que mais se assinou e aqui não tenho dúvidas tenho que pôr a nossa casa está a arder que se vocês já viram o último vídeo que eu pus que foi um vlog de leituras de uma maratona este livro entrou para a maratona eu estava super entusiasmada para o ler e como vos digo no vlog percebe-se a desilusão eu nem acabei o livro acho que nunca vou acabar tenho mesmo pena porque era um livro que eu queria muito ler e que foi uma prenda mas não dá aquela tortura para mim e eu tinha expectativas bastante altas foi mesmo assim nem foi eu achava que era muito bom e foi só mais ou menos eu não conseguia acabar o livro e depois também sim uma menção honrosa para o The Bookshop Corner a pequena livraria dos sonhos só sou eu em português não sei, deixarei as capas que eu aqui fui para o livro pronto, era um livro sobre o livro sobre livrarias sobre o... estava com a expectativa de gostar mas dá mais do que isso eu comecei a ler o livro e comecei a gostar bastante portanto atenção, um minuto para o combate passar comecei a... conforme comecei a leitura comecei a gostar muito do livro então aí as expectativas subiram e depois entra a parte do romance e da personagem principal ser muito parda e irritante e o livro foi... por aliás feito assim bababam bababam espalhou-se acho que eu dei duas estrelas a ver o que é que foi no final pronto sei o livro que mais surpreendeu e eu aqui puse o The Giver of Stars a Jojo Moyes eu tinha lido o Me Before You e o outro ou Me Before You já é o segundo não sei, sei que li o aquele livro muito conhecido dela e a continuação e a continuação ainda custei menos do primeiro mas custei o suficiente para querer ler mais e o que mais me incomodou nos livros dela, ou me fez não adorar os livros dela, como a grande maioria das pessoas, foi a personagem feminina, a Lu, que se chamava Lu que no filme então, esqueço, o filme dele é mil vezes pior, mas no livro já é um bocadinho irritante ou seja, gostei da história gostei da escrita mas a personagem feminina não me convenceu e surpreendeu-me, porque neste livro eu gostei bastante das personagens femininas tira aquele lado um bocado de totó e parvo que ela pôs na Lu e são mulheres um pouco mais de garra mais interessantes, eu gostei bastante deste livro 7. Novo autor favorito que é um novo autor, porque é um autor recente que surgiu agora ou não, é um autor que já anda por aí mas que para nós foi uma nova descoberta eu tive algumas dificuldades a escolher para aqui se calhar punho o Neil Shesterman, que foi de todos os livros que eu li o autor de quem eu já li mais coisas posso dizer que se está a tornar um favorito mas também não li assim, tanto, tanto, tanto li a trilogia como vos disse do Ark of the Side e li o Aseka que também gostei bastante ainda não li mais nada do autor mas basicamente tudo o que eu li até agora eu gostei pode ser eventualmente um dos favoritos Número 8 A quedinha por personagem fictícia mais recente e aqui não tenho uma resposta para dar não tive quedinha por ninguém gostei de alguns personagens até acho que gostei mais de personagens femininos do que masculinos dos climas não fiquei com quedinha por nenhum por nenhum nem por nenhum lá 9. Seu personagem favorito mais recente e aqui não é bem uma quedinha gostei mesmo do personagem mas não me apaixonei por ele que foi o Edmund Edmund? Edmundo? Edmundo? Edmundo ao português, eu não sei o Dante do Conde do Monte Cristo que é aquele personagem para já é um rapaz em condições é trabalhador é honesto é apaixonado é um bom filho é um bom companheiro é espetacular uma pessoa séria e fofinha e de repente cai-lhe uma desgraça em cima tramam-no e ele vira aquela pessoa confiante e vingativa e a pôr toda a gente que merece no sítio na linha e gostei gostei sim senhora 10. O livro que te fez chorar? nenhum e isto é um pouco extraordinário porque sou uma chorona particularmente com livros com tudo em geral mas acho que não houve nenhum livro que me tenha feito chorar por acaso se calhar alguns emocionaram mas não ao ponto de me fazerem chorar 11. Um livro que te deixou feliz? eu equipo os dois não houve assim nenhum livro fabulástico me tenha feito rolar no chão a rir mas dei umas risadas fiquei bem disposta a ler a crónica dos bons malandros do Mário Zambejal e o Talking as Fast as I Can da da Lorelei das Gilmore Girls que eu não lembro do nome da senhora agora de repente minha memória está cada vez piada pronto tanto num livro como no outro mas em estilos completamente diferentes são livros bem dispostos que há coisas que dá para dar umas risadas e que uma pessoa acaba aos livros feliz bem disposta larzinha pronto 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro? eu vi a adaptação cinematográfica que bem não foi bem cinematográfica foi televisiva mas não li o livro ainda que foi a série de Chernobyl baseado acho eu no livro As Vozes de Chernobyl ainda não li o livro vi a série gostei bastante e recomendo 13. A minha resenha favorita do primeiro semestre pois se foi das que eu tenha feito é nenhuma porque eu não fiz nenhuma resenha no primeiro semestre andei mesmo out 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano isto é um pouco português-bradil o livro mais bonito que eu tenha comprado ou recebido este ano não tenho assim nada para vos mostrar que eu tenho vocês sabem que eu leio muito e-books leio muito livros da biblioteca compro muito poucos livros para mim por isso não tenho assim nenhuma resposta evidente para esta pergunta mas li um livro é este ano mas era só até o primeiro semestre vou fazer um bocadinho batota eu li um livro em e-book que gostei bastante que é o I Will Judge You By Your Bookshelf mas eu acho que eu já li em julho por isso que era um bocado batota e ainda nem sequer tenho aqui o livro comigo mas eu gostei tanto do livro e achei como estava a dizer não compro muitos livros para mim mas quando leio um livro e digo este livro é cara da pessoa tal eu tenho tendência para comprar o livro para dar à pessoa pronto foi o que aconteceu com este ele ainda não chegou vai há de chegar um dia destes mas eu já comprei o livro e o livro é bastante bonito até porque ainda por cima é BD e está mesmo fofinho as imagens e a mensagem do livro estou à espera que ele chegue se calhar posso mostrar noutra ocasião se não der à pessoa antes de ter essa oportunidade 15 livros que você precisa ou quer muito ler até ao final do ano bem os livros que eu queria muito ler eram os livros do projeto ou do desafio que eu me propus a mim mesma que era ler os calhamaços foi um dos últimos vídeos que eu publiquei ou o último antes deste então do vlog da maratona que era os calhamaços que eu queria muito ler este ano e que correu muito mal já houve uns que eu comecei e que abandonei houve um que tive durante este tempo todo em que tive fechado em casa e não peguei nele portanto se eu não peguei nele agora que tive mais tempo se calhar não disponibilidade sobretudo mental mas tive mais tempo e tive o livro aqui comigo e estava fechado em casa se eu não peguei nele agora não sei se vou pegar nele não digo na vida mas durante este ano não me parece mas há outros que eu ainda não explorei e que quero experimentar portanto queria ler pelo menos mais alguma coisa dos calhamaços deste ano e depois disso estive a ver no Glyread e eu tenho mais de 300 livros na lista de livros que eu gostava de ler por isso alguns dessa lista antes de acrescentar mais ler alguns dessa lista que já são livros que eu queria ler e pronto isto resume um pouquinho das minhas leituras do primeiro semestre tive algumas boas leituras a grande maioria foram leituras mais ou menos mas tive bastante tempo sem conseguir ler sem ter de pegar em tudo e nada nada chamar a atenção nada cativar nada e acho que está a passar estou a voltar a ler com mais vontade com mais interesse sei lá a apreciar novamente muitas leituras e por causa disso conto que tenha também mais vontade de falar sobre isso sobre isso sobre livros por estar a ler mais e pronto espero ver-vos aqui em breve digam-me vocês qual foi o melhor livro deste ano e qual foi a maior desilusão se calhar são assim as duas perguntas que eu vos convido a responder nos comentários se quiserem tornar isto um bocadinho mais dinâmico então pronto vejo-vos em breve espero eu e por isso tchau